Essa diferença, essa desigualdade tem que acabar, é muito grande. Essa desigualdade diminuiu no governo Lula, você acha que não? Que diminuiu? Não, aumentou, aumentou, aumentou visivelmente. Só aumentou, não é? Que Bolsa Família não dá futuro pra ninguém, certo? Essa rouba ali, que Bolsa Família é lavagem de dinheiro. Acho ridículo, assim como as cotas, favorecem muita gente. Há 13 anos que eles dão dinheiro pra quem não trabalha. Eu acho uma vergonha, porque se eu quiser dinheiro eu trabalho muito. E não viver de desmola, porque o Bolsa Família você não pode considerar como salário. É uma forma de você fidelizar um eleitor, e não é a forma correta. Eles não querem trabalhar, estão fazendo filho bastante, porque cada filho ganha mais dinheiro. Seria muito fácil eu ter 10 filhos e viver de boa e ganhar alguma coisinha. Então eu não concordo. Assistencialismo, não dá. Todo país comunista, todo mundo, vive assim. Eles ficam lá, sabe, sem trabalhar, bebendo pinga, fazendo filho e viver nas custas do governo. Eu já tive ajuda na minha casa, que deixou de trabalhar pra ter 3 filhos. Acho que o país tem um progresso quando a galera tem ambição, quando a galera quer chegar aonde tá a galera no topo, saca? Aí você dando Bolsa Família, você tapa o sol com uma peneira, velho.